Indenização por danos materiais por causa de publicidade comparativa exige prova do prejuízo. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesta propaganda da Nissan, veiculada em 2010, a montadora fala dos prêmios que teria ganhado e aponta a insatisfação dos executivos de outras empresas de veículos com os engenheiros. O melhor carro do jornal do carro, que eu não assumiria nada. Na peça publicitária, supostos dirigentes tentam acertar um alvo com bolinhas que levaria os engenheiros para uma armadilha. A empresa General Motors, uma das citadas no comercial, se sentiu ofendida e entrou na justiça contra a Nissan. Em primeiro grau, a agência de publicidade e a Nissan foram condenadas a indenizar a General Motors em 200 mil reais por danos morais, valor que foi aumentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para um milhão por uso indevido da marca no anúncio. A condenação inclui a retirada dos comerciais da internet e da televisão. Entretanto, não houve condenação por danos materiais. A General Motors recorreu ao STJ para obter também os danos materiais. Por maioria de votos, os ministros da terceira turma negaram o pedido sob o argumento de que é necessária a comprovação dos prejuízos sofridos, o que não aconteceu nesse caso. O autor do voto que prevaleceu no julgamento, ministro Marco Aurélio Belize, explicou não se tratar de uso indevido de marca, mas sim de publicidade comparativa. E por isso, não é possível a condenação por dano material presumido. Este publicitário explica que uma propaganda pode citar o nome de outras empresas, mas é preciso seguir algumas regras. Numa propaganda comparativa que deve-se evitar o dano moral, ferir a moral de uma marca, um exemplo, ferir a imagem, distorcer a marca, pegar um símbolo, um ícone, ou até um mascote e inferiorizá-lo. Tudo que passa é uma imagem negativa do outro produto.